Antes de passar para o professor Arthur, para a condução dos trabalhos, nosso mediador dessa tarde, vou apresentá-lo formalmente para vocês. O professor Arthur Chaves é analista e desenvolvedor de sistemas, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em ciências florestais e ambientais, também pela UFMT, com enfoque em silvicultura e manejo florestal. Especialista, MBA em manejo florestal de precisão pela Universidade Federal do Paraná. E, como disse, atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso e UFMT Campus Cáceres, professor Agaribaldo. Bom trabalho, boa condição de trabalho, professor Arthur. Ótima palestra para todas e para todos. Obrigado, Edna. Muito boa tarde. Boa tarde, Valmes. É um grande prazer, é um grande privilégio estar recebendo você aqui. Sou um grande fã, admirador do teu trabalho, acompanho muito do que você faz. Já fiz muitas consultas ao GitHub, ao Stack Overflow e você me trouxe várias das respostas do que eu precisei. Então, é uma grande honra estar com você aqui. Pessoal, eu vou fazer uma breve introdução aqui do currículo do professor Valmes. É claro que é uma mini biografia, não vai contemplar tudo que ele tem feito, mas vamos lá. Valmes Marques Eviani é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Grande Dourados, é mestre e doutor em estatística e experimentação agropecuária pela Universidade Federal de Lavras, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Paraná, atua principalmente com ensino no curso de bacharel em estatística e é vice-coordenador do curso de especialização Lato Senso em Data Science e Big Data da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de estatística computacional, modelagem estatística e planejamento de experimentos. é programadora em linguagem R, tem experiência com curso de capacitação do software R para planejamento e análise de experimentos, modelos de regressão linear e não linear, manipulação e visualização de dados e construção de interfaces gráficas e pacotes R. É um defensor do software livre, dados abertos e ciência reproduzível. Gosta de programação, principalmente de técnicas de visualizações de dados e no momento seus interesses são em temas relacionados à ciência de dados, machine learning, feature engineering, text mining. Boa tarde, Valmes, é um grande prazer, mais uma vez eu digo, e passo a palavra para você. Boa tarde, boa tarde pessoal, é um prazer estar aí com vocês, ter sido convidado para essa palestra, é uma satisfação muito grande estar participando aqui. Hoje então a gente vai falar sobre a linguagem R, né, como o Arthur colocou ali, eu tenho uma certa experiência nessa linguagem e eu vou falar hoje especificamente sobre o uso da linguagem R para análise de dados florestais, tá. Então, primeiramente eu vou definir o que é o R, eu imagino que muitos dos participantes talvez tenham uma noção, talvez não saibam o que é, ou tenham uma noção superficial. O R é uma linguagem de programação livre, de código aberto, tá, um projeto de software livre, que começou a ser desenvolvido para ser um software de estatística para o ambiente Linux, tá. A gente costuma falar R, ambiente de computação estatística e gráficos, tá, é uma linguagem dedicada à realização de procedimentos de estatística e construção de gráficos. A página do projeto é essa aqui, rproject.org, E o R tem, nas suas principais características, é alta capacidade de fazer gráficos, uma variedade muito grande de recursos gráficos. É muito extensível no sentido de que hoje existem mais de 15 mil pacotes oficiais do CRAM disponíveis para instalação gratuita e uso, tá. Uma das características mais fortes que o R tem é a interoperabilidade, interconectividade com outros softwares, com APIs, com drivers, com outras aplicações. É um software multiplataforma, uma linguagem que roda em Linux, em Mac, Windows, e também é possível utilizar dentro de sistemas operacionais Android. E tem escalabilidade de código, porque muito do que é o R, por baixo, é feito em C e Fortran, tá. Então eu já coloco esses aspectos aqui, porque isso tá ligado intimamente com uma característica muito relevante, muito importante do R, é que boa parte do código-fonte é escrito em linguagens de baixo nível, que são conhecidas por serem linguagens de alta performance. Então aqui eu tô mostrando pra vocês gráficos de o percentual de código R, que é escrito em R mesmo, ou em outras linguagens como C e Fortran, ok? Porque isso chama pra um aspecto muito interessante que define, que é parte dos princípios sobre o qual a linguagem R está colocada, né. Segundo o John Chambers, que é um dos desenvolvedores, uma das primeiras pessoas a se juntar ao projeto, o R tem três princípios. Tudo dentro do R que existe é um objeto, tudo que acontece dentro do R é resultado da chamada de uma função, mas o que eu quero destacar aqui é que ele colocou como terceiro ponto, terceiro princípio da linguagem R, que é apresentar interfaces para outros softwares. Isso é parte constituinte e característica dessa linguagem, tá? Eu tô falando isso e eu vou justificar mais pra frente, né, no meu discurso, o porquê da popularidade do R, como o R tem sido utilizado por muitas empresas e por outros softwares, porque o R consegue se conectar de forma muito fácil a outros softwares. Estão se utilizando muito do R dessa forma. Atualmente, quem é que usa o R? Bom, não é segredo, né, não é desconhecido pra ninguém que o R tem uma imensa popularidade acadêmica e científica. Por ser um software livre, a adoção dele pelas universidades e pelo mundo acadêmico é bastante grande, tá? Então a gente tem o uso do R nas universidades, como é o caso aqui da Universidade Federal do Paraná. A gente utiliza o R no curso de estatística, no curso de bacharel em estatística. A gente pode dizer que o nosso curso de bacharelado em estatística, ele é conduzido de ponta a ponta, utilizando o R como software de estatística em todas as disciplinas, tá? Então a gente consegue cobrir o curso de estatística integralmente, utilizando o R em todas as disciplinas, tá? O R consegue cobrir tudo que é visto naquele curso. É utilizado por muitos institutos de pesquisa, que estão cada vez mais deixando de utilizar softwares proprietários, que têm licenças anuais, enfim, pela adoção do R, tá? Por ter, obviamente, custo nenhum e conseguir realizar todas as análises. E também se utiliza bastante o R nos nossos órgãos governamentais, tá? Eu vou falar mais adiante um exemplo que é do Tribunal de Justiça, tá? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E aí na era da informação, né? Além do R sempre ter sido utilizado na área acadêmica e científica, e na realidade ter surgido com esse propósito, né? De ser uma linguagem de programação para ambientes acadêmicos, hoje com a era da informação, com a era do Big Data, o R tem sido utilizado por muitas startups, por empresas privadas e por grandes empresas da área de informação. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra essas companhias que utilizam o R para conduzir análises de dados. A gente tem empresas grandes aqui, que eu poderia destacar, talvez mais para o lado da agricultura, a John Deere, tá? A gente tem o próprio Google utilizando o R, nós temos a Ford, o Facebook, o Uber, enfim, uma série de empresas que estão utilizando a linguagem e contribuindo, inclusive, com a disseminação, a perpetuação e o desenvolvimento de projetos ali do R. Além disso, tem uma série de apoiadores. Existe agora o R Consortium, né? Que é um suporte para a comunidade de desenvolvedores e de usuários de R, formado por uma série de empresas, dentre as quais o R Studio faz parte, né? Que é uma empresa que desenvolveu a IDE, que é a IDE a mais utilizada para quem trabalha e desenvolve coisas utilizando o R como linguagem de programação. E a história do R, ela é bastante interessante. Ela surgiu através desses dois pesquisadores, né? Desses dois professores e pesquisadores, Rossi Aka e Robert Gentleman. É por isso que se chama linguagem R, né? Uma das versões diz que a linguagem R é por conta das iniciais dos nomes. Outros dizem que é uma espécie de brincadeira por ela ser baseada na linguagem S, né? Como o R vem antes de S no... Como ela é baseada na linguagem S, ela veio depois, mas eles colocaram uma letra que vem antes no alfabeto para fazer uma espécie de brincadeira. Então, ela é uma implementação da linguagem S e surgiu na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, em 1993. É até uma história interessante, eu não me lembro em detalhes, mas, se eu não me engano, um desses pesquisadores, eu acredito que seja o Rossi Aka, ele não era e não é um pesquisador de muita publicação científica, de um grande volume de artigos, né? E aí, em algum momento, lá na universidade, isso soou como um problema e aí o chefe do departamento dele viu o potencial nele que não era um potencial de publicar artigo. E aí, hoje, a contribuição que ele e o Robert Gentleman deram com a elaboração da linguagem R, com a criação da linguagem R, é, de fato, muito, 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 muito mais relevante do que, talvez, um currículo ali com muitos artigos. Então, eu destaco esse ponto aí, que a contribuição dele não foi uma contribuição de desenvolvimento de artigos, mas de ter iniciado esse projeto que contribuiu para um grande número de pesquisadores fazer as suas publicações utilizando o R para análise dos dados, tá? Bem, então, o R é a implementação da linguagem S do John Chambers. Hoje, ele é desenvolvido por um time de desenvolvedores, cujo nome é o R Development Core Team, tá? Que tem, creio eu, mais de 20 ou 30 participantes nesse grupo ativo de desenvolvimento, que desenvolvem um núcleo do R, tá? Não estou falando aqui dos desenvolvedores de pacote. É multiplataforma, é livre de código aberto, então você pode ver como ele é feito por dentro e contribuir onde você quiser. Já ultrapassou a marca de 15 mil pacotes oficiais no CRAM. Em 2008, o R tinha menos de 2 mil pacotes. Em 2008, eu fui um dia para a sala de pós-graduação lá em Labras, né? Da pós-graduação em estatística e experimentação agropecuária, e nesse dia eu resolvi instalar todos os pacotes, levou uma tarde inteira, mas instalou todos os pacotes que o R tinha, porque o R não tinha 2 mil pacotes ainda, tinha 1.400. Hoje isso é praticamente impossível, né? 15 mil pacotes nós temos à nossa disposição para utilizar, que são pacotes que estão no CRAM, fora uma centena, milhares de pacotes aí no GitHub em fase de preparação para ir para o CRAM, e outros que são... não têm a pretensão de serem oficiais, mas estão lá no GitHub para o nosso uso, tá? Mais sobre a história do R, como surgiu em detalhes, eu recomendo que vocês assistam o vídeo Reflections, um pouco da história e experiências com o R, do meu colega e amigo, o professor Paulo Justiniano Ribeiro Júnior, tá? Isso é um vídeo de uma conferência no primeiro Ardei, que foi um evento que tivemos em 2018, e lá ele conta essa história do R e como um participante, como um vivente dessa história, porque o Paulo pôde participar de perto de vários eventos marcantes, inclusive ele é um dos principais responsáveis pela adoção e disseminação do R aqui no Brasil, tá? A UFPR, o Departamento de Estatística da UFPR implantou o primeiro espelho do R aqui no Brasil e isso deve ser o esforço do Paulo e dos seus colegas na época para a instalação desse espelho do CRAM aqui no Brasil. Então o primeiro espelho nacional que nós tivemos do R foi ali no Departamento de Estatística em função dos esforços do professor Paulo e dos colegas ali de Departamento e do Departamento de Informática. Então eu recomendo que vocês assistam aí para estar contando em detalhes essa história, tá? Ok, então o R, ele é uma linguagem, um ambiente para computação estatística e gráficos, tá? Atualmente ele está na versão 4.0, esse print aqui, ele é um pouco... acho que tem um ano ou menos de um ano, mas enfim, essas versões vão surgindo rapidamente. o R já está na versão 4.0. Está disponível para os três sistemas operacionais, incluindo o Android, que tem um jeito de instalar, tá? E o R, como sendo uma linguagem para análise estatística, ela tem uma organização um tanto diferente das demais, né? Das linguagens que são de propósito geral e uma dessas características é que lá no R, lá no site, você já tem os pacotes agrupados, né? Por tarefas, né? O Task Views, as visões por tarefas. Então aqui a gente tem as visões por tarefas que atualmente existem, tá? E você entrando em um desses links, você vai ver a relação de pacotes recomendado para se fazer análise de dados ou procedimentos dentro daquela área. Então, por exemplo, para análise de dados espaciais, você tem aqui uma área específica. Para Machine Learning, uma área específica. Para Econometria, uma área específica. Para análise multivariada e assim por diante. O R tem crescido muito em popularidade. Como eu falei no começo, era basicamente um software de uso em ambiente acadêmico e agora tem sido utilizado amplamente nas empresas, enfim. E a popularidade vem crescendo desde então. Então aqui a gente tem a popularidade através de um ranking que o GitHub elaborou em 2014. Hoje já está bem diferente, mas só para mostrar a popularidade dele na época. O R tem ganhado cada vez mais popularidade. Você pode ver aqui que ele está no meio de linguagens que são de propósito geral. Como por exemplo, C é uma linguagem de propósito geral. O PUR é uma linguagem de propósito geral. Então é bastante interessante você ver uma linguagem de propósito específico com a popularidade próxima de linguagens de propósito geral. Aqui nós temos os repositórios no GitHub de maior destaque. Eu destaco aqui alguns deles que eu vou inclusive comentar. Que é o pacote para fazer gráficos, o ggplot 2. O pacote deployar para manipulação de dados. O pacote shine para construção de dashboards. E eu vou falar desses três pacotes ainda nesta palestra. Nós temos uma série de listas de discussão também que era o mecanismo mais utilizado pelos usuários de IR para poder tirar dúvidas e aprender sobre a linguagem com outros usuários. Então aqui nós temos 24 listas de discussão oficial sendo a mais importante delas e geral a RHELP e outras específicas de acordo com o tema como por exemplo ecologia, finanças. desenvolvimento de pacotes, que é a lista de discussão utilizada pelos desenvolvedores e assim por diante. Hoje nós temos, além das listas de discussão que continuam ativas, mecanismos de colaboração entre usuários que é, por exemplo, stack overflow ou grupos no Facebook e assim por diante. Nós temos uma lista brasileira considerada a lista oficial de usuários de IR aqui no Brasil que é a RBR. Essa lista é hospedada por nós na Universidade Federal do Paraná em parceria com o Departamento de Informática. Então essa lista está ativa e eu recomendo que vocês se inscrevam nessa lista para tirar dúvidas lá. O pessoal é bastante empenhado e dá colaborações bem qualificadas às perguntas dos usuários ali que têm dúvidas. Então se você quiser se inscrever nessa lista o endereço é esse que está aqui embaixo. Aqui eu coloquei alguns prints mostrando a popularidade do R no stack overflow, por exemplo, o aumento de postagens relacionadas ao software R. Então você vê que o crescimento é linear ali com a taxa superior a outros softwares que estão aí como por exemplo o SAS, MATLAB, SCALA. Hoje como o R está sendo utilizado em muitas empresas existe uma procura muito grande de pessoas com competências em análises de dados que sejam também fluentes na linguagem R. Então você tem tanto no Brasil quanto fora vários anúncios de vagas de emprego procurando programadores na linguagem R. Então quando você procura aqui R Programming você vê várias vagas de analista de dados, de cientista de dados e estatístico que procuram R como característica ali do voluntário. Algumas das funcionalidades aqui onde eu vou passar mais tempo uma das coisas mais notáveis e que eu mais aprecio na linguagem R é a sua capacidade de fazer gráficos. A capacidade gráfica do R como sendo um software de estatística é muito grande. Um dos pacotes que eu mais gosto e mais recomendo é o pacote Egeplot 2 mas não é o único, existem vários pacotes disponíveis para fazer confecção de gráficos. Além dos gráficos estáticos que geralmente a gente coloca em artigos e em qualquer mídia que seja estática temos recursos iterativos gráficos iterativos para serem utilizados. A gente consegue, além de gráficos estáticos construir gráficos com algum mecanismo de iteratividade que permite ali o usuário selecionar, filtrar e alterar algumas propriedades. Aqui eu vou mostrar alguns gráficos das minhas páginas aqui por exemplo é um Google Maps feito com as capitais e esse gráfico foi colocado aqui pelo R. Então o R está usando aqui a API do Google para construir gráficos. Nós temos outros tipos de gráficos aqui iterativos como esse que você passa o mouse em cima das observações e vê o valor anotado. Você pode exibir ou esconder certas categorias. Nós temos outro tipo de gráfico aqui que também mostra valores anotados respondendo ao evento do mouse, passando o mouse por cima. nós temos aqui outro tipo com uma linha ajustada onde nós podemos dar um zoom na área aumentar o zoom, diminuir o zoom e exibir ou não exibir certas coisas. aqui por exemplo nós podemos escolher apresentar ou não apresentar certas categorias aqui, esconder e apresentar apenas uma, dar zoom no gráfico e outras características. Ou o mouse em cima das caixas você consegue ver as anotações. Aqui é outro gráfico feito com o R, um mapa produzido, onde você pode arrastar e dar zoom. O mapa utilizando o Leaflet, que é uma biblioteca disponível gratuitamente. Esse gráfico aqui também é feito com a biblioteca Leaflet. Neste caso aqui ela está mostrando a localização de imóveis à venda na cidade de Curitiba. Então esses pontos em azul são imóveis à venda. Aqui é a mesma nuvem de pontos dos imóveis à venda, mas agora com o polígono dos bairros de Curitiba, para a gente ter um entendimento de distribuição espacial. E podemos também construir animações com gráficos do R, como essas que vocês estão vendo. Então essa animação é feita lá dentro do R, você pode controlar, dar pause, voltar quadro a quadro. Então é bastante interessante quando você tem uma sequência de gráficos. Por exemplo, a evolução de alguma coisa no tempo, ou a evolução de alguma coisa ao longo de iterações, que é o que essa figura está mostrando. Você também pode confeccionar gráficos tridimensionais, para que você possa então rotacionar e mudar o ângulo de visão aqui, para apreciar diferentes perspectivas daquilo que está sendo exibido. Então esses são alguns exemplos de gráficos iterativos. Além disso, a gente tem como confeccionar mapas e uma série de coisas, uma série de gráficos, aqui eu vou mostrar mais alguns, aqui é uma série de mapas produzidos com dados relacionados a rancenias e no estado do Paraná. Então os mapas foram construídos com R, leu os shapefiles do IBGE e fez toda a análise descritiva desses dados. Eu não vou ficar fazendo a interpretação em si, mas esse vídeo aqui também foi produzido com R. Ele pega os frames e gera um GIF ou um vídeo para que você dê play aqui. Então mais um exemplo de recurso iterativo, mostrando a mudança do padrão ao longo do tempo na evolução dessa doença. Nós temos também, aqui eu coloquei para vocês um vídeo no YouTube falando especificamente, uma palestra falando especificamente desses recursos gráficos, de um webinário que eu dei, recomendo que vocês assistam caso tenham interesse em mais detalhes. Além disso, a gente tem os dashboards feitos em R. Deixa eu dar um F5 nessa apresentação, porque ela parece não ter carregado a última versão. Além disso, nós temos os dashboards em R. que a gente pode fazer com o pacote Shine. Aqui eu vou mostrar dashboards dos meus colegas, que fizeram, cada um fez de forma independente, um dashboard diferente para exibir dados do COVID-19. Então essa primeira aqui é do meu colega Elias Crains, que também é do departamento de estatística, mostrando aqui a evolução dos casos de COVID-19 em vários países ou localidades, no caso aqui o estado do Paraná, em Curitiba, enfim, por diferentes níveis geográficos. Aqui você pode alterar a janela cronológica, aplicar ou não transformar soma os dados, vendo a escala original, vendo a escala raiz quadrada. E você pode, inclusive, incluir novos municípios. Deixa eu ver se eu tenho aqui dourados, Mato Grosso do Sul, minha cidade natal. E aí foi incluído dourados aqui na linha vermelha, muito abaixo dos demais, obviamente. A população de dourados é bem menor. Então esse é um exemplo de dashboard feito com o Shine. Aqui outro exemplo é do meu colega Wagner Bonatti, também do departamento de estatística. que apresenta aqui casos de COVID-19 para os estados brasileiros. Então é um painel onde você tem aqui a data da última atualização, o total de casos para cada estado. Aqui no caso o Acre está sendo selecionado, eu vou colocar aqui no Paraná. E aí os gráficos serão alterados para o Paraná. E passando o mouse em cima das curvas, dos pontos, você tem os valores anotados. Então esse aqui é um exemplo de dashboard mostrando vários gráficos, né? Isso funciona como um painel de controle, como se fosse um painel de um carro, mostrando vários relógios e vários sinais para indicar como as coisas estão indo. Então são painéis que podem ser construídos com o Shine e com gráficos iterativos para o R ali, ok? Dando continuidade, então, além disso, a gente tem, sendo a maior parte do R, a parte dedicada à implementação de modelos estatísticos, a recursos para análise estatística. A gente tem modelos estatísticos, modelos de aprendizado de máquina e de tudo, quanta coisa que você imaginar, inferência Bayesiana, estatística robusta, planejamento de experimento, modelo de regressão, técnicas de amostragem, enfim, uma série de coisas. Geo estatística, análise de séries temporais, análise multivariada, enfim, uma série de recursos disponíveis ali no R para serem utilizados. Inclusive este GIF que vocês estão vendo à esquerda foi um painel para ajuste de modelos de regressão non-linear, uma interfacezinha para ajuste de modelos de regressão non-linear que lê os dados e coloca para você ali os deslizadores para que você aproxime a reta dos dados, a sua curva dos dados, e então faça o ajuste de uma forma facilitada. Aqui eu mostro um exemplozinho de uma análise de simulação bootstrap que eu em parceria com a professora Ana Paula, da UFPR, do Departamento de Engenharia Florestal aqui da UFPR, estamos fazendo. Então basicamente essa análise é uma análise baseada em um censo de uma área, foi feito o censo, o levantamento de todas as árvores com o diâmetro acima de um determinado tamanho, e aí nós fizemos um estudo baseado em simulação bootstrap para verificar, deixa eu ir já para alguns dos gráficos aqui, para verificar qual condição de amostragem, qual desenho de amostragem seria o mais interessante para poder estimar características ali dendrométricas como altura, volume. Então a gente fez um estudo variando a dimensão das parcelas, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, e também variando a intensidade amostral, a área que era coberta com essas parcelas, 1% total da área até 11% dessa área. E aí a gente aplicou os estimadores usuais ali das quantidades dendométricas de interesse, volume, altura, diâmetro, circunferência, enfim, e aí nós temos as distribuições e podemos estudar qual dos tamanhos de parcela e intensidade amostral que são mais interessantes, inclusive também para a estimação de índices ecológicos ali, de diversidade de espécies, enfim. E aí a gente consegue ter uma ideia de violação de pressupostos e problemas com parcelas de dimensão muito pequena, enfim, uma série de coisas que eu não quero entrar nessa palestra, não é o foco dessa palestra, mas a gente consegue avaliar uma série de coisas relacionadas aos estimadores e aos delineamentos amostrais propostos ali. Então o R foi uma ferramenta muito interessante para a gente fazer esse estudo, teve que fazer a simulação, ficou algumas horas, uma noite toda, rodando essas simulações, e a partir dessas simulações nós temos os resultados ali para a discussão de qual a melhor abordagem para a realização de estimação dessas quantidades. Também fazer o ajuste de modelos ipsométricos e modelos de crescimento com modelos de regressão e modelos mistos. A gente tem recursos para a realização desses ajustes com o R de forma bastante simplificada. Então essa aí é uma imagem de ajuste de modelo ipsométrico a dados de altura e diâmetro de altura do peito. Outra coisa que é muito utilizado no R é os recursos para a elaboração de documentos dinâmicos. O que é um documento dinâmico de uma forma bastante simples? Ele é um documento que vai misturar a prosa, o texto que vai ser lido depois que o documento for finalizado e blocos contendo códigos da linguagem R que irão incluir as tabelas, as figuras e os outputs das análises do lugar que você quer. Então imagina um documento onde a figura que está ali, um histograma que está sendo apresentado, não foi incluído por você através de importar, a imagem e colocar. Ali você colocou um código da linguagem R que ao ser interpretado insere a figura naquele lugar. E aí em todos os outros lugares do texto onde tem uma tabela ou uma figura ou uma métrica, o R2 de um ajuste de regressão ou coeficiente de um modelo ajustado, em todos os lugares onde esses valores aparecem, você cria o vínculo fazendo com que a linguagem R calcule e insira isso dentro do texto para você, ok? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se você estiver fazendo, se você precisa gerar esses relatórios de forma periódica, por exemplo, ao final de toda semana ou ao final de todo mês, como por exemplo, relatórios climáticos, relatórios de vendas que você tem que fazer repetidamente, uma vez que você escreve o seu modelo, você só executa novamente aquela análise, executa aquele documento de novo, e todos aqueles lugares onde a tabela é feita, gráfico é feito, serão substituídos pelos novos dados, então serão novas imagens, novas tabelas que irão aparecer dentro do documento. Então com isso, você tem um documento que é dinâmico, se mudou o dado que entra, muda todos os resultados que aquele documento exibe ao final. Então essa é uma vantagem muito grande, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu vou recomendar apenas os vídeos já disponíveis no YouTube do meu colega Fernando Maier sobre o R Markdown. Então procurem Fernando Maier R Markdown no YouTube, essa palestra também vai estar disponível, no final eu indico o link para ela, e aí você pode entrar e clicar nesses links para ir para o conteúdo que está aqui nos links, tá ok? Mas procurem no YouTube os vídeos sobre o R Markdown do professor Fernando Maier, meu colega de Departamento de Estatística. Um dos exemplos mais interessantes do uso do R Markdown para geração de relatórios dinâmicos é o Justiça em Números, o Supremo em Ação. Esse é um documento produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, com a performance, eu desenvolvo com as métricas do Conselho Nacional de Justiça, dos processos da atuação dos tribunais, e ele tem, ele utiliza R Markdown. Então como eles fazem isso todo ano, eles já fazem uso do R Markdown, o que facilita bastante a produção desse documento todos os anos, tá ok? Então esse é um exemplo bastante sofisticado do uso do R Markdown sendo utilizado aí por um órgão governamental que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Agora eu vou indicar alguns materiais didáticos, eu imagino que tenham tanto pessoas que ainda não possuem familiaridade com o R quanto aqueles que já são usuários, e aqui eu recomendo alguns materiais didáticos que servem para esses dois tipos de público, tá? Primeiro assim, se você está começando, um dos livros que eu gosto é o The Art of R Programming, tá? Esse livro é para quem está começando, um livro bastante introdutório, mas a forma que o conteúdo é colocado é de uma forma bastante lógica, bastante tranquila de aprender. Então esse é o primeiro vídeo para a linha de quem está iniciando na linguagem. O segundo é esse, é a First Course in Statistical Programming with R, tá? Também é um livro semelhante ao anterior para iniciantes. E para aqueles que são iniciantes mais da área biológica ou agrária, eu recomendo esse Bio Statistical Design and Analysis using R, ok? Ele não exatamente substitui os demais, que é um pouco mais voltado para a lógica da programação, mas esse aqui tem a programação e os princípios da linguagem R, mas também está sempre fazendo estudos, análises de casos reais com um viés um pouco mais de bioestatística, um pouco mais de biologia e agrárias, tá? Para quem quer fazer mais a parte gráfica, quer dizer, um overview de recursos estatísticos dentro da linguagem, eu recomendo a Handbook of Statistical Analysis in R, tá? Para quem quer mais a parte de visualização de dados, o R Graphics Cookbook. Para quem já tem experiência com R e principalmente está trabalhando como estatístico em empresas, desenvolvendo aí, trabalhando como cientista de dados, esse é um livro que você tem que ter, tá? O R for Data Science, onde ele mostra basicamente os recursos do Tideverse e os pacotes ali que orbitam o Tideverse, tá ok? Isso é bastante interessante, ele é recomendado para quem já conhece um pouco da linguagem, mas para quem não sabe nada da linguagem, vai conseguir acompanhar também. Ele não introduz a linguagem, ele já assume que você sabe, mas dá para você ir para ele sem precisar ter muito tempo de linguagem, tá? Não é tão complicado assim. E para aqueles que querem algo avançado já, saber mais detalhes de programação, como o R funciona por baixo, otimizar rotinas, usar o R de forma eficiente, o Hands-On Programming with R, tá? E por último, que faz complemento com esse, né? Que são a parte de R avançado, para quem procura sofisticação e maior eficiência na programação, o Advanced R, tá? E o Extending R para fechar. Então, esses três últimos livros aqui é para o público avançado, beleza? Ok. Isso é R para conteúdo geral, para quem quer iniciar o uso da linguagem R. O que nós já temos sobre R dentro da engenharia florestal? Eu fiz essa revisão aí recentemente e eu fiquei positivamente surpreso com a quantidade de coisas para R dentro da engenharia florestal. Então, esse livro, ele já está aí há muito tempo, né? Quase 10 anos. É um livro de 2011, o Forest Analytics with R, que cobre basicamente as principais análises e rotinas dentro de análise florestal, utilizando o R, tá? Nós temos este livro, Introdução ao R, Aplicações Florestais, e aí temos alguns desses autores sendo da UFPR, não sei se todos, tá? Mas a professora Ana Paula é a minha colaboradora naquele artigo que eu falei do Bootstrap, e o Davidson de Souza foi aluno de doutorado ali na UFPR e também aluno do nosso programa de especialização em Data Science e Big Data, tá? Então, eu tive o prazer de trabalhar com essas duas pessoas aí, porque são colegas de casa, tá bom? Então, se você apontar sua câmera para esse QR Code aqui, você vai para a página da UFPR que faz a reportagem sobre este material e lá tem links para acesso desse livro aí. Um livro muito bom sobre uso de R com aplicações florestais, tá? Além deste livro, nós temos blogs sobre uso do R em engenharia florestal, um deles é o Dendro Blog, do engenheiro florestal Pedro Iguchi, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Outro blog sobre uso de R em engenharia florestal é o Mensuração Florestal, do professor engenheiro florestal Carlos Pedro, Bochat Soares, da Universidade Federal de Viçosa, ok? Vejam aqui temas bastante interessantes que estão sendo utilizados dentro da engenharia florestal, como, por exemplo, o uso de redes neurais em problemas de previsão e estimação. Nós temos esse pacote que é bastante recente aqui, se vocês verem pela data, a última atualização dele foi há poucos dias, tá? O Florestal, tá? Para trabalhar com inventário florestal, funções que retornam parâmetros ali de métodos de amostragem, ok? Publicado aí, feito pelo Igor Cobelo Ferreira. Além desse pacote, o florestal, nós temos o pacote Forest Gap R, tá? Que também tem ferramentas para analisar dados aí de inventário florestal, também de pesquisadores nacionais aqui, Carlos Alberto Silva, tá? Eu estou destacando aqui aquilo que é produção nacional sobre recursos no R para a engenharia florestal. E além desses pacotes, existem muitos outros. O Forestry, o Forest Tools, o Arfia, o Fiesta, o Tidefia, o Arforest, vejam que todos eles são, em sua maioria, relacionados a inventário florestal, tá? Eu não posso dizer ou fazer recomendações mais detalhadas desses pacotes, porque ainda não tive a oportunidade de usá-los, tá? Mas eu entrei na descrição de cada um, dei uma olhada na documentação. São pacotes bastante interessantes para o uso aí dentro de aplicações de engenharia florestal, tá? Além desses aí, tem mais dois, o Forest R e o Light R que estão relacionados ao uso do LiDAR, tá? Então esse GIF aí mostra, por exemplo, um recurso desse último pacote, o Light R, que é a individualização das árvores ali através de dados provenientes de sobrevoo de drone com o LiDAR ali, tá ok? Então essa imagem que vocês estão vendo aí é algo que você vai obter, vai fazer utilizando o R com este pacote, tá ok? Eu tive a oportunidade de ver o pessoal ali da Engenharia Florestal da Federal utilizando esses recursos, tá? Isso aí eu peguei lá do canal de divulgação do próprio pacote, tá? Bem, estamos chegando ao final aqui sobre uma apresentação básica sobre o R e aplicações de engenharia florestal. O que nós vimos até então é que o R é uma linguagem e um ambiente para computação estatística e gráficos, tá? Livre, de código aberto, multiplataforma. Ele é extensível através de pacotes, é escalável porque usa linguagens de baixo nível, então você consegue fazer isso com a certa facilidade. Interopera com outras linguagens e outros softwares, razão pela qual o R, por exemplo, consegue chamar scripts do Python, o R é utilizado dentro de outros softwares, como por exemplo, dentro do Excel, tem plugins para utilizar o R e assim por diante, tá? Ele é cada vez mais popular na comunidade acadêmica por uma questão natural de ser um software livre, tá? E também tem sido adotado cada vez mais por empresas e por profissionais da área de ciência de dados e empresas da área de informação, tá? O R pode ser empregado, como eu falei ali, testemunhar através dos pacotes, através dos exemplos, em várias fases de um inventário florestal, como o tratamento dos dados, como a confecção dos mapas e quaisquer tipos de visualização que sejam relevantes, com a elaboração de relatórios reproduzíveis ou dashboards que você pode exibir ali para os seus clientes, tá? Através também, utilizar o R para fazer ajuste de modelos estatísticos e predição, seja por meio de modelos estatísticos, seja por meio de modelos mais da área de machine learning, né? A maior parte dos pacotes do R são voltados para ajuste de modelos, tá? E é basicamente isso. Sendo assim, eu finalizo essa breve apresentação, esse sobrevoo panorâmico sobre o que é o R, como ele pode ser usado na parte de inventário florestal. Eu agradeço de coração a oportunidade dada pela comissão organizadora desse evento. Agradeço a todos os participantes pelo tempo aqui nesta palestra. espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês e dado informações interessantes para que vocês possam então adotar o R como uma linguagem dentro dos seus frameworks de trabalho e deixo aqui para vocês o meu contato, o endereço da minha página pessoal, o meu e-mail institucional e o meu nome de usuário aí para Twitter e Instagram, ok? Eu agradeço então a todos e fico à disposição agora para as dúvidas e enfim demais desdobramentos do evento.